Não tá em casa? Eu tô... Eu tô na casa do meu sogro aqui, na Flórida. Ele mora aqui. Vale aí, Pimp, me ajuda aí. Tô voltando a jogar. Me fala um pouco das coisas que estão rolando na nova pré-temporada. Cara, basicamente tá igual a sísima passada. Não sei se você jogou a sísima passada. Eles mudaram... Acrescentaram alguns itens aí de mago. Por que eu não joguei o Cebolão? Porque eu tô aqui na gringa, né, rapaziada? E como todo mundo sabe, eu sou um monochampion cansado aí, né, velho? Overrated, né? Pimp Menta... Bom era quando era o Wild Pig. Dez anos atrás. Agora só tem vários monochampions aí melhores e mais capacitados. Nem nada tá vindo forte aí. Qual o segredo pra não tiltar jogando com o champion? Cara, esse segredo de não tiltar, eu não sei até hoje ver se eu tiltar. Respect! Pô, o cara não tem visão, mano! Por que está tão sério? Atualmente não penso em trocar de runa principal. Cara, eu tava afim de testar aquela do ritmo fatal pro Chaco, mas eu tô com preguiça. Não sei se vale a pena. O que vocês acham? É que aquela runa dá 15% de ataque speed, né? Poxa, esse que é dele. Um minuto... 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 Beleza. É ele, né chat? Poxa. Dá pra ver o bar do top agora. But I'm gonna be on the top now. E aí... Queria matar ele no blue, velho Mas acho que não vai dar, não O Nautilus tá afidado Perdemos Vapo Vapo é vapo Ué, ele meteu o Aralto? Quem fez o Aralto? Nem vi quem fez o Aralto Que merda, hein? Ué, eu tava visível? Entendi não, velho O que o cara tava me vendo? Se eu dei o quê? O nariz tá maior? Sim O nariz tá ficando pro tamanho do meu pau Gostou dessa? Essa foi boa pra caralho O nariz tá ficando pro tamanho do meu pau Só que ele tá ficando pro tamanho do meu pau rapaziada gás aí o que o cara roubou meu sábado quanto trova o que ajuda aqui mano e será que eu faço um quebra-shield ia ser bom esse game né acho que eu não vou fazer não e se eu acho que garra está velho para chaco mesmo depois de tanto nerf não não acho eu prefiro matar eu não curto eu faço só quando eu tô muito forte só para brincar o que a gente pegou o meu rede velho tomar no cú velho e e a alma desse drake é gg tem três vezes escrito na no título e o cara me pergunta onde ele tá jogando rapaziada tem um servidor da índia aqui o servidor é o inia mas o chat que é inia é ele não é família lobeira inventar quem nunca quem o help Que pica essa alma zumbi, véi Dá até pra dar recall Que arrombado, véi Caralho, tô vivo Caralho, sobrevivi família Chama Qual que é a dificuldade de usar a lente? Se a Ari e o Yane forem inside, eu dou um pick-off e a gente ganha O cara me deu um bocado de dano O cara me deu um bocado de dano É uma loucura Tchau A gente corte de novo Vai O cara me deu um bocado de dano Ai, caralho Caralho, véi Que time paia, véi Cara, que tiltante, véi Ai, que time podre, véi Ai, véi Mano, o que eu fiz de errado nesse game, véi? Papo reto, mano O que eu fiz de errado pra merecer esses caras? Não finalizou o game, confiou num 3-1 Que um 3-1, esses caras nem fizeram um 3-1 Esses caras são podres Caralho Os caras são muito verme, véi E aí E aí E aí Obrigado.